Olá, eu não estou falando de nada, eu não estou falando de nada. Tchau. 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 Obrigada. 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 para isso o que conheça, para quem não conheça ou não tem uma recadação de cartel que você הזהou não tem um pouco de deftura, mas você não vê nada do outro o que é muito bom para o projeto que tem o que é que é a produto que não está com que o seu campo de isso vai estar em um campo que você pode usar o foito também que você diz que o que o seu campo tem também, e não vai usar como a operação pela sua corpóptia porque os dias lá, o que vocês também foram descobrições nós esperamos que vão hoje a joining-se e a nossa vida vida que eu morar e a finalidade, pela verdadeira que a própria vida o da molde tanto só as oito de como o tecnologia a sua vida o que devemos para dizer o que a cerimonie vai sair para o momento em casa e vai ter feito a gente com o que está uma última vez é que nós sobrevivemos lá no redor que nós temos que enfim porque já, depois de uma comfície de unidade estravióis e brilhante, e aqui na sua estrada, para uma equipe de grupo, isso é muito importante, pois é tudo isso que eu tenho, e que eu tenho a conversa com essa equipe Obrigado. Tchau. 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 com isso está começando, e no momento de stress está em torno, então nós temos uma coisa para todos os que estão aqui, com isso, para todos os que estão aqui, e para todos os que estão aqui, para todos os que estão aqui em busca o que estão aqui, para todos os que estão aqui, e que estão em um trabalho, eles estão aqui no local, e então é isso aqui para vocês, para nós, desde nós, hoje a excelente vida, com a Rône e Alicia, e a última vez que estão aqui, que nós temos a ver a vida e nós estamos aqui e nós estamos aqui e nós estamos aqui para a vida, nós estamos aqui e a Deus nós 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 a nossa vida é a nossa vida nós é você que nos dá a dia que nós que Deus nos oferece. A hora que as pessoas olharem, onde há alguma coisa que está escrito, alguns deles afirmam, e nós lemos para nós. Isso é o importante para nós dizer, com uma grande e excelente que nos lemos para nós para nós, para nós, para nós, para nós apresentámos uma série que, para nós. Tudo isso, que nós precisamos lá, que nós nos brilhamos e que nós nos paramos, que você, Jesus, que você, um great pésirio com pessoas, que vocês precisam de Deus. Amém. 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 e o verspilho, eu chamo isso de verdadeira e o verspilho, é certamente a diversidade de Deus a vida nós falamos de Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus 3, mas 1 e assim vocês vão ver, 2 vocês vão ver, 1 e isso é um tipo de burra e isso é algo que vocês vão ver, e o verspilho e aqui vocês vão ver, e eu, eu sei o que vocês vão ver, mas eu só uma pessoa Ahaltido, ontem-se, é a mesma coisa eu acho que a gente vai ver e que vocês vão ver, 2 você a pessoa aí a diversidade eu nunca falo, mais vocês vão ver, mas vocês vão ver e assim vocês vão ver os grandes e a diversidade das Deus e a uma ideia de uma ideia que o que é a uma ideia que é a vida, é uma ideia de que Deus te aborre, e a Deus aborre, mas, por isso, Deus aborre, e a Deus aborre, por isso que Deus aborre, por isso que Deus aborre, nós somos unidos, mas também são-semos para nos juntarmos. A criatividade de Deus, não é apenas uma pessoa. Isso é a única coisa. São! São! E aí também, o que nós dizemos, 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 que nós dizemos que dizemos, que nos falarmos sobre O terceiro é conversa Em uma forma dele Mas no sentido Ele상 Ele 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 O clare for Deus, e em lei infimi. Lancelés, comb poblacico que não há com outros comentários, quemasımão, que pensam como falam não, que heuk milhares. Ei, minha mãe, não tem�os como viven employee à Türk, não tem conhecimento, que confusis são e aум olla. A comunicação é o exemplo da nossa pontuação. É E a última ideia que ele está novas de Deus. God e o Senhor 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 e o Senhor. Ele não tem muita riqueza para nós. Não tem uma coisa que o primeiro quer que o outro quer. O primeiro está em direção, o que Deus não quer que o outro... E pense na sua vida. Mas aqui é porque o primeiro é e a comunidade que é um objetivo para que Deus para que você seja mais mais você seja mais mais você vai mais você vai vir e você vai vir e você vai vir e às vezes que você vai vir e até mesmo quando você não está e isso vai vir a vida Isso que em diante é a aberturação de nossa abundância, e não é? E eu vou... 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 Você vai... Eu vou... Eu vou... em Júdia, e o mais você deve estar em um Deus em um o mais você deve estar em Deus, o mais você deve estar em você para todos os homens e para todos os homens e também para o Senhor e para o Senhor a finalização para nós como você tem que Deus escolhe em um 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 Invisível na instrução, nós temos Jesus naio para a vida, para a vida, para a vida, para a mistura a mensagem, nós temos Jesus naio Nós temos Jesus naio para uma vida Nesta coisas, feliz e no meio E quando você pode falar da leis da fete Você não pode ter uma obra de maneira Você pode ter uma experiência Você pode ter umДа você pode ter tempo de glória e deidade você pode ter um reciclido mas de verdadeir que você vai para a segurança continue contudo estou a sede da possibilidade E es um que, Jesus, que mais para nós que estamos conhecidos e vocês olha a, que vocês entendem e a realidão e agora e muito mais a gente devem fazer isso O que você precisa de homens de Deus O que você diz ele também Nós temos que todo mundo em que Jesus Venha, venha, e vamos lá Ou vamos lá, venha a parte de Deus E vamos lá Ele, nós recon, conclusão, que disse nós reconhecamos que esse E aí, a gente que tem que vermelhado em si mesmo, que trouxe em si mesmo, por gente que eles estão em si mesmo, será que a gente que está em si mesmo, se transforma. Será que a gente tem de vida. Tudo o que eles conhecem, tudo o que eles têm, será que a gente tem de vida em si mesmo, A maneira que vocês falem em todos os que vocês falem, a maneira que vocês ajudem em isso, a maneira que vocês têm aqui a passagem do Deus. Nós vamos ver vocês. Nós queremos essa vida de nós. Jesus nome. Amen. É muito importante para todos os que Deus possui, e que Deus possui. E que Deus possui. A partir do instaleção da justificação, diz que Deus diz que não é bom que a pessoa é um um. Eu vou para a uma loja que Deus possui. Assim que Deus possui como uma irmã e irmã e irmã, para a sua vida, para estarmos em um. Para que possui um todo a justificação de Deus, E então a palavra de Jesus Jesus. E o que eleve indica que eleve é que Deus, o Espírito e Deus, o Espírito e o Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Meus. O Espírito de Deus e a força e a inspiração. O Espírito de Deus é um ser feito e a força, como o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Eleve é um espelho e a verdadeira a lei. Eleve é um espírito de Deus e a propósito e é naturalmente permanente, porque porque o que Deus e não pode descrever sem Deus é uma pessoa que não é a tradicional que eleva da perdida e ver sucralha e ela é numa vida só que eleva o E por eleva o que eleva o que eleva e eleva e telebied por Jesus oi para ser para ser assim Jesus, que você vai ter uma espécie de espécie de a 1,2 e eles devem ter a respeito bro ele, assim, como irmão de quem é uma espécie de espécie de espécie de espécie, como Cristo quer a uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie, irmão de espécie você deve ter um pobreza você deve ter um joão que não é a Deus que você te contactou que você tem um grande a que você tem, muito como a minha receita quem tem, assim como a gente que você não tem que você tem um grande grandeza e a certeza que você tem que você tem um homem amor e o amor através de tudo que você tem um grandeza você deve ter um grandeza ou einer boa sua família e a loira para a sua vida, e o objetivo das sinigas, porque isso abriu a minha equipe com a minha equipe, e a minha equipe, e a equipe a equipe e amigua, em uma equipe e amigua e em equipe, não tolada que alguém ou algo em um e que você não se prepara para que a essa nunca do que com isso, que é uma coisa bem e boa, e que tem uma equipe, e que é a uma equipe, e a vida, e o que ela está em que está em seu corpo. e a sua vida, que a sua vida é feita, a sua vida e a sua vida, a sua vida, que a sua vida, a sua vida, e a sua vida, que a sua vida. Vamos a falar com isso aí. A irmã, a maior confiança, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, a nossa vida, e a nossa vida, nos abençoe, e a nossa vida como salários e a nossa vida de Deus, a Deus, a nossa vida... É a peça que nos abençoe. Dizem os abençoe. Vem a Ellen, e a Deus, que Deus me abençoe a Deus, e a Deus, que Deus me abençoe para a Deus e a Deus, que Deus nos abençoe para a Deus e a Deus, que Deus te abençoe. Vem a Deus, se você tem uma oportunidade, E aí 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 E aí